Quando o assunto é games, tecnologia e inovação, o pessoal que curte esse tema sempre procura ali uma feira ou um evento para estar participando. E até mesmo conteúdos aqui como deste canal no YouTube. Então hoje, bora conhecer mais um evento. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Startup, eu sou o Valber. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve e deixa o seu like aí para estar ajudando e fortalecendo o canal. E você curte também esses conteúdos relacionados a games, tecnologia, inovação e tudo que está dentro do mundo geek, beleza? Hoje nós vamos estar compartilhando aí com vocês alguns takes que eu consegui coletar em um evento que a gente foi conhecer, que é o Santos Comics Expo. Acontece aqui na cidade de Santos, região da Baixada Santista. É um evento bem interessante, tem bastante coisa legal lá, em diversos itens para estar comprando. Vocês vão estar conferindo aí nos takes também, tá? E ele estava com uma pausa aí por conta da pandemia, teve aí um período de dois anos que não aconteceu o evento. E agora em 2022 ele retornou e a galera foi em peso lá para curtir e conhecer. Então bora lá, vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. para as crianças lá né tem uns bem interessantes lá mas a gente gostou desses aqui então são até personagens que eles gostam mais né tem um explotor aqui ó muito legal bem feitinho né um chave bem legal esse do Sonic aqui só tem meio suspeito para falar né que eu gosto bastante do Sonic também olha só que legal e esse aqui é um personagem do Willis City né minha filha gosta também então a gente comprou para eu esse aqui também muito legal e o terceiro item que esse aqui já é para mim né nós temos aqui olha só que bacana um boné do Mario olha só que da hora galera é muito bacana bordado aqui ó o acabamento por dentro bem legal também curti demais quando eu olhei e falei caramba eu vou comprar e tinham diversos temas né de bonés lá mas esse aqui foi bacana pelo que meu parceiro não deixou o cartãozinho a gente poderia estar compartilhando aqui também tá bom mas esse aqui foram os itens que a gente comprou e adquiriu lá para estar mostrando para vocês bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal se você gostou considere aí deixar o seu like compartilhar e também se inscrever no canal para estar recebendo notificações sobre assuntos relacionados a esses temas beleza espero que todos fiquem com Deus aí um forte abraço até o próximo vídeo valeu